Aí John, vamos dar uma dose de brega funk na veia deles É o Nez, nem melhor nem pior, o diferencial Ela faz o meu estilo, ela é muita apelação Eu peço por favor, acaba no mundão Tô muito curioso, bate logo o desespero Tá, vai, vou passar pelo chão Cara, o peito e o primeiro Vai, mostra o peito pra mim, empina esse rabetão Ela já tá louca Faixa quer se andar em mim, eu nunca vou soar Vou tirar só louca Vai, mostra o peito pra mim, empina esse rabetão Ela já tá louca Faixa quer se andar em mim, eu nunca vou soar Não, vou tirar só Vai, mostra o peito, vai, mostra o peito, vai, mostra o peito Ela já tá louca Ela faz o meu estilo, ela é muita apelação Eu peço por favor, acaba no mundão Tô muito curioso, bate logo o desespero Tá, vai, vou passar pelo chão Cara, o peito e o primeiro Vai, mostra o peito pra mim, empina esse rabetão Ela já tá louca Faixa quer se andar em mim, eu nunca vou soar Não, vou tirar só Vai, mostra o peito pra mim, empina esse rabetão Ela já tá louca Faixa quer se andar em mim, eu nunca vou soar Não, vou tirar só Vai, mostra o peito, vai, mostra o peito, vai, mostra o peito pra mim Ela já tá louca Faixa quer se andar em mim, eu nunca vou soar Não, vou tirar só Uma